Música Certa vez chegaram pra Jesus e perguntaram Quem seria o maior do reino dos céus? Jesus chamou uma criança e então me explicou Você precisa ser humilde assim, então por assim Ser totalmente dependente do Pai Você precisa ser, eu também quero ser Como criança pra poder entrar no reino dos céus Você precisa ser, eu também quero ser Como criança pra poder entrar no reino dos céus Música Certa vez chegaram pra Jesus e perguntaram Quem seria o maior do reino dos céus? Jesus chamou uma criança e então me explicou Você precisa ser, eu também quero ser Como criança pra poder entrar no reino dos céus Você precisa ser, eu também quero ser Como criança pra poder entrar no reino dos céus Você precisa ser, eu também quero ser Como criança pra poder entrar no reino dos céus Você precisa ser, eu também quero ser Como criança pra poder entrar no reino dos céus Você precisa ser, eu também quero ser Como criança pra poder entrar no reino dos céus Você precisa ser, eu também quero ser Como criança pra poder entrar no reino dos céus Você precisa ser, eu também quero ser Como criança pra poder entrar no reino dos céus Você precisa ser, eu também quero ser Como criança pra poder entrar no reino dos céus Você precisa ser, eu também quero ser Como criança pra poder entrar no reino dos céus Eu também quero ser, eu também quero ser Como criança pra poder entrar no reino dos céus Eu também quero ser, eu também quero ser 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 Eu também quero ser, eu também quero ser